Editorial Crotalária! Todos já ouvimos falar dela. Ela é uma planta que atrai libélulas. Se cada pessoa plantar uma no terreno da sua casa, no ano que vem ninguém vai ter ou morrer de dengue. Acham que isso é milagre? Não é. O modelo desse combate biológico nasceu em Sorriso, no Mato Grosso, depois que a engenheira agrônoma Cíntia Cominese ficou sabendo desse combate biológico num congresso de produtores rurais. Ela pegou informação e transformou em ação e todo mundo, de sorriso, passou a ter um pé de Crotalária em casa. E o que tem a ver uma planta de jardim com o mosquito da dengue? A flor da Crotalária atrai as libélulas, que é uma predadora natural dos ovos, larvas e até do próprio mosquito da dengue. Se você tem dúvidas sobre isso, ligue então para a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Sorriso e fale com o secretário de saúde daquela cidade para se certificar daquilo que estamos dizendo. Em janeiro deste ano, a notificação de casos de dengue em Sorriso foi zero. Em janeiro do ano passado, as notificações de dengue foram 400 com uma morte. A Crotalária é o controle biológico do mosquito da dengue e você pode. Qualquer um pode ter uma planta dessa no jardim ou no terreno de casa. E se todo mundo se empenhar nessa campanha do bem, ano que vem, a história sobre a dengue na nossa capital poderá ser igual à história de sorriso no Mato Grosso, o que vai ser bom para todos nós. A mecânica desse combate biológico da dengue é a seguinte. Atraída pela flor da Crotalária, a libélula irá se reproduzir e ela se reproduz em águas paradas ou límpidas. Mesmo o costume do mosquito da dengue. E quando os ovos da libélula eclodem, suas larvas irão se alimentar dos ovos, das larvas e até do mosquito da dengue. Claro que você não vai deixar que a Crotalária faça esse combate sozinho. Por isso, os mesmos cuidados que você tem hoje deverão continuar no futuro. Mas ter uma aliada biológica significa menos veneno na natureza e um controle natural desse mosquito que faz sofrer as pessoas que mais amamos, inclusive a nós mesmos. Em Sorriso, no Mato Grosso, as sementes de Crotalária continuam sendo distribuídas pela prefeitura da cidade através dos agentes de saúde. E nós, campograndeses, podemos nos inspirar no sucesso deles e fazer a mesma coisa. Além do mais, a Crotalária é uma flor lindíssima. O pé é de um verde esplendoroso e as flores de um amarelo vivo que é impossível de ser ignorada diante da ornamentação e utilidade que ela dará aos nossos jardins. Que vocês comprem essa ideia. Que as nossas autoridades tomem a iniciativa que no próximo ano possamos imitar o sucesso biológico conseguido na cidade de Sorriso graças à iniciativa das Donas de Casa. Que você seja uma divulgadora dessa ideia e entre conosco nessa luta do bem. Porque não é possível que a cada ano continuemos sendo derrotados por um mosquitinho danoso como esse Aedes aegypti. Vamos juntos. Vamos fazer uma corrente do bem em busca da nossa saúde e da saúde dos nossos entes queridos e vizinhos. Crotalária é a planta. Compre e espalhe essa ideia. Bom dia. beijos beijos por lá e o melhor da notícia